O Moodle é uma plataforma para a criação e uso de cursos online. Ele é um ambiente virtual de aprendizagem. Mas e aí, vamos aprender a usar essa plataforma? Bom, mas então, antes da gente começar, eu já vou pedir que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, para que sempre que a gente poste com todos os novos, vocês sejam notificados e não percam nada. Então, bora para o vídeo? Oi, gente, aqui é a Mariane. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano. Nós somos do LabPan CD Maker, da Universidade Federal do Ceará. Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês como utilizar o Moodle, que é a plataforma que vamos usar no nosso curso Formação de Professores para Criação e Uso Didático de Videoaulas. Você não vai mostrar para vocês como fazer, então é só assistir aí na tela. Vocês serão direcionados para esse site aqui, o site onde estão disponíveis os cursos que a gente vai participar. No caso, a gente vai clicar aqui no curso de formação de professores para criação e uso didático de videoaulas. É o primeiro link do site, tá bom, pessoal? Clicando no link, vocês vão ser direcionados à página de login, a qual vocês vão inserir as informações de acesso de vocês. No caso, o nome de usuário e a senha, tá ok? Eu vou inserir a minha aqui, para a gente poder acessar e ver como é que é, tá bom? Pronto, essa é a tela inicial do nosso curso. Aqui vocês vão poder encontrar todo o conteúdo, todas as atividades que serão trabalhadas no decorrer dessas duas semanas de curso. Então, a gente vai explorar um pouco, através de algumas perguntas, e vamos procurar responder da forma mais prática possível, tá bom? Para que vocês possam estar acessando e tirando do nosso curso o melhor aprendizado. Bom, então a primeira pergunta é, como alterar o perfil? Para editar o perfil, vocês devem entrar aqui no canto superior direito, ok? Nessa setinha, para baixo, e acessar a segunda opção, que é a opção perfil. Irá abrir uma nova página, a qual vocês poderão acessar todas as configurações do perfil de vocês, desde a troca da foto, até uma breve apresentação pessoal, entre outras coisas, ok? Para poder editar esse perfil, vocês vão adicionar, clicar nesse link aqui, modificar perfil. E abrirá uma página, na qual vocês poderão estar digitando as informações de vocês, conforme necessário. No caso, o nome, o sobrenome, o e-mail, certo? Aqui no campo descrição, vocês poderão colocar uma pequena apresentação pessoal, logo aqui abaixo, vocês poderão colocar também, clicando aqui na foto, editar essa foto, ou seja, trocá-la, colocar um avatar, entre outras coisas. É só a questão de ir explorando, e alimentando o sistema, para que as informações pessoais de vocês, fiquem o mais fiel possível. Ok, pessoal? Feito tudo isso, vocês vão clicar nessa caixa laranja, atualizar perfil, está certo? Pronto, perfil atualizado com sucesso, vocês podem clicar novamente aqui, no ícone do LabPan CD Maker, e ele retornará para os cursos, ok? E vocês escolhem novamente para poder entrar. Bom, e a próxima pergunta é, como é fácil para participar de um fórum? Bem, o fórum é uma das atividades mais utilizadas dentro do nosso curso. Neles, vocês poderão criar discussões, a respeito dos conteúdos abordados durante as aulas, e poderão também comentar essas discussões de outros colegas, ok? Fazendo com que a interação entre os conhecimentos possa ser desempenhada de uma forma bastante ampla. Para exemplificar isso de uma forma melhor, mostraremos na prática como é que a gente faz essa interação através da atividade denominada fórum. Então, é só descermos mais um pouco aqui, e nós encontraremos com esse ícone aqui, a atividade relativa ao fórum. Na aula 1, existe um fórum a respeito de o que vocês entenderam sobre videoaulas. Poderiam detalhar? Para acessar essa atividade, é só clicar no link, que ele será direcionado ao fórum. Para que a gente adicione uma nova discussão, é necessário que a gente clique nessa caixa verde para que abra o campo de edição e a gente possa estar inserindo os dados relativos a essa discussão. Aqui nós poderemos digitar o assunto, tá certo? Eu vou colocar aqui só um teste, tá bom, pessoal? Assunto. Da pergunta. Ok? E aqui nós detalharemos esse assunto através de um pequeno texto, tá certo? Ou de uma pergunta, ou de um questionamento, tá certo? Então, vamos botar aqui, eu vou colocar aqui só teste, para a gente poder ver como é que fica, tá certo? Feito isso, terminadas todas as edições, a gente clica aqui em enviar mensagem ao fórum. Após enviar a mensagem, ela ficará logo aqui embaixo, as mensagens dos colegas de vocês também aparecerão para vocês aqui embaixo, e vocês poderão respondê-las. Para responder uma mensagem, é só clicar aqui no título do fórum, seja o seu ou seja um fórum de qualquer outro colega, e abrirá a página do fórum criada por eles, onde vocês terão quatro opções aqui embaixo. A opção de linkar, de editar, tá certo? Caso vocês tenham feito o fórum, tá bom? Vai aparecer. De excluir, ou de responder. Para responder, é só clicar no ícone responder, e digitar o texto que vocês querem estar fazendo, para poder estar fazendo uma resposta, ou uma crítica ao fórum criado, tá bom? Eu vou clicar aqui, teste 2, só para a gente ver como é que fica. Pronto. E aqui, todas as respostas vão sendo armazenadas aqui, e vocês poderão ter acesso durante o curso e posteriormente, para poder estar visualizando, ok, pessoal? Bom, e depois da aula, o professor pediu que eu fizesse uma atividade. Como eu posso enviar uma atividade? Para fazer o envio de arquivos, né, com atividades, né, ou seja, arquivos que a gente faz nos editores de textos, arquivos de vídeo, de áudio, qualquer tipo de arquivo, é só ir na atividade, no link da atividade. No caso aqui, eu vou no link, por exemplo, da atividade da aula 2, de direitos autorais, é só clicar no link da atividade, e abrirá uma página. No finalzinho da página aqui, tem a opção adicionar tarefa, ok? Então, vocês vão clicar aqui, adicionar tarefa. Clicar aqui nesse ícone onde tem essa folhinha, adicionar, certo? Vai abrir uma caixa com várias opções, certo? Vocês vão adicionar aqui, escolher arquivo, para procurar no computador. Vocês vão até a pasta do computador, onde vocês salvaram o arquivo de vocês, ok? Dá dois cliques no arquivo, e clica nesse retângulo verde, enviar este arquivo. Feito isso, é só clicar em salvar mudanças. Após enviar o arquivo para a atividade, essa atividade ficará salva como rascunho, ok? Isso não quer dizer ainda que a atividade foi finalizada. Enquanto ela estiver com esse status rascunho, vocês poderão ainda fazer edições, clicando nesse retângulo aqui, editar envio, ok? E vocês ainda poderão remover o envio. Então, se vocês terminaram todas as alterações, vocês podem clicar aqui embaixo, em enviar tarefa em definitivo, para poder finalizar, ok? Feito isso, aparecerá uma tela de confirmação, a qual vocês poderão clicar aqui em continuar, para finalizar o trabalho de vocês, ok, pessoal? Eu vou cancelar aqui, porque esse arquivo não corresponde à atividade de direitos autorais, tá certo, pessoal? Bom, e agora a gente chega na última pergunta de hoje, que é, como eu posso ver as notificações? Pronto, as notificações surgem sempre que acontece algo novo, alguma adição de arquivo nova, prazos para atividades, notas, tá certo? Então, vocês poderão estar vendo as notificações relativas ao curso, tanto no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai estar sempre passando avisos para vocês lá, como também aqui nesse sininho, tá certo? No nosso caso, aqui ainda está vazio, porque o curso, esse vídeo está sendo gravado antes do início do curso, tá bom, pessoal? Mas vocês poderão ver todas as notificações aqui. Então, foi isso, gente. Essa foi uma videoaula meio básica, para que vocês pudessem ter um primeiro acesso a essa plataforma, que é a plataforma que nós vamos utilizar no nosso curso. Esperamos que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com alguém que utiliza essa plataforma, com colegas, enfim. E se inscrever no nosso canal é muito importante para que o canal cresça. Então, é isso, gente. Até o próximo. Bom, obrigada por ter assistido e eu espero que você tenha gostado. Tem muito mais nas nossas redes sociais, então, eu espero você lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí